Ser rico, ser pobre ou de classe média é uma escolha que você faz diariamente. Robert Kiyosaki Quem quer ser rico precisa aprender a pensar como os ricos, aprender o que os ricos sabem e mais importante, fazer o que os ricos fazem. Muitos anos atrás, eu descobri que o grande criador do universo nos fez para termos sucesso e possuir as riquezas que ele mesmo depositou neste planeta. Eu nunca tive medo de me criticarem ou julgarem, contanto que a minha mensagem continue libertando todos da mediocridade. As pessoas são muito parecidas. Temos as mesmas capacidades e as mesmas possibilidades. Mas nem todos temos as mesmas crenças. Nosso cérebro é parecido. O que muda é o software que colocamos nele. Cada pessoa que circula pelo mundo leva um software, um paradigma, programação metal e modo de pensar muito particular e diferente do resto. É isso que faz a diferença entre ser bem sucedido ou não. Não é uma questão de sorte. É uma questão de foco. Todos podemos adquirir o conhecimento que as pessoas ricas obtiveram para o sucesso. Aprender a pensar como eles e aplicar esse software, essas crenças, para mudar nossas vidas. Vamos lá! Querer ser milionário é uma forma de determinar o desejo inato de aspirar à prosperidade. Cada pessoa em sã consciência e livre de todo preconceito reconhecerá essa realidade. É uma parte essencial da natureza humana querer se expressar muito mais além da simples sobrevivência. Infelizmente, já no mundo da convivência social, querer ser milionário é interpretado de outras perspectivas negativas. Religiosamente significa pecado e ganância, politicamente significa um privilégio para alguns, no mundo financeiro significa uma meta muito ambiciosa. E na maioria das culturas, tal intenção é dispensada, formulando a ideia de que o dinheiro não traz felicidade. E mais importante é estudar e se sacrificar para conseguir um emprego que forneça apenas o necessário. Mas, apesar desses argumentos e muito mais, todo ser humano deseja no profundo do seu ser, experimentar uma vida mais agradável e feliz. A realidade é que para alcançar melhores coisas e oportunidades na vida, o fator financeiro é extremamente importante. É verdade que o dinheiro não garante a felicidade e nem é o mais importante na vida, mas afeta diretamente tudo o que é importante na vida. Um amigo meu costumava dizer que o dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos. Viver não é o mesmo que existir. Para existir, basta se manter respirando, enquanto que para viver, se precisa de dinheiro para comprar tudo o que é necessário. Com esses sete princípios, meu objetivo não é apenas destruir o velho paradigma que ser rico ou milionário é reservado apenas para alguns. Mas vou abrir sua mente para uma série de novas oportunidades que lhe permitirá viver uma vida de abundância e prosperidade. Primeiro princípio, desenvolva uma mentalidade de riqueza. Tudo começa na mente, qualquer coisa. Nossa felicidade ou infelicidade. Nossa saúde ou nossa doença. Nossa prosperidade ou nossa ruína. Está primeiro na mente. As crenças criam experiências. Se a ideia de prosperidade e riqueza não for uma prioridade em sua vida, sua mente não estará alerta para tudo o que esta pode proporcionar. Se você programar sua mente com princípios de sucesso, ela vai te mostrar o caminho para a riqueza. Se você usar afirmações positivas sobre o nível de abundância que você quer vivenciar em sua vida, se você concentra-se em objetivos específicos sobre a qualidade e estilo de vida que você quer vivenciar, referindo-se a eles como se já fossem uma realidade, você estará aguçando sua sensibilidade para oportunidades que de outras formas passariam despercebidas. Seu sucesso e riqueza vem quando entendemos que estes estão mais relacionados com nossas crenças, sonhos e valores que com a quantidade de dinheiro que podemos ter em um determinado momento. Muitos acreditam que ganhando mais dinheiro, seus problemas financeiros serão resolvidos. Mas devemos entender que o segredo está em administrar a si mesmo. Pois se não soubermos administrar 10 reais, não saberemos administrar um milhão de reais. Segundo princípio, aceite 100% da responsabilidade pelo seu sucesso. Ray Kroc tinha 52 anos de idade, era diabético, sofria de artritis. Ele tinha removido a vesícula e uma parte da glândula tireóide. Mas ainda assim estava convencido de que o melhor de sua vida estava por vir. Naqueles dias fundou a cadeia de fast food McDonald's. Nunca reclamou ou colocou pretextos. Sempre buscou suas metas, seus sonhos. Seguiu tentando, trabalhando de novo e de novo. Ninguém fez isso por ele. Da mesma maneira que o Ray Kroc fez com todos os aspectos de seu negócio, você é o único responsável pela sua situação financeira. Não deve jogar a culpa em ninguém ou qualquer situação. Quando você entender isso, você entenderá a força do universo mais poderosa. A vontade. Assim dizia Aston. Em você está a responsabilidade e a escolha. Os milionários sabem e aceitam essa responsabilidade sem questionamentos. Terceiro princípio. Atreva-se a sonhar grandes sonhos. Sua atitude, seu trabalho, seu estado de ânimo, não estão determinados pelo trabalho que eles estão executando. Mas para perceber claramente qual é a meta que você quer alcançar. É muito difícil manter um alto nível de motivação em nosso trabalho, se não sabemos porque estamos fazendo. Permita-se sonhar, imaginar e fantasiar sobre o que você gostaria de alcançar. O estilo de vida que você gostaria de viver. E a qualidade de dinheiro que você gostaria de ganhar. Walt Disney tinha uma filosofia aparentemente simples. Ele afirmava que para ter sucesso, era preciso pensar grande. Sonhar grandes sonhos. Acreditar neles e transformá-los em uma obsessão magnífica. Finalmente era imperativo trabalhar com empenho e perseverar até conseguir. Sonhe grande, marque a data, faça seus planos para alcançá-los e certifique-se de fazer algo todos os dias que te aproxime de seus objetivos. Quanto mais clara a visão do futuro, mais rápido você chegará lá. Quarto objetivo, dedique-se a fazer o que você realmente quer e ama fazer. Os milionários descobriram que um dos segredos mais importantes para alcançar o sucesso foi descobrir o que eles realmente gostavam de fazer e recusando-se a fazer qualquer outra coisa. Em geral, eles garantem que não trabalharam em nenhum único dia, porque o que eles fizeram foi mais uma diversão do que um trabalho. Para descobrir aquilo que lhe pode fazer milionário, tire alguns momentos do seu dia em completa calma. E imagine que você tem todo o tempo, dinheiro, educação e recursos necessários em sua vida. E pergunte a si mesmo, o que você gostaria de fazer diariamente? Na resposta está o segredo para você se tornar rico fazendo o que mais ama fazer. Quinto princípio. Atribua prioridades às suas atividades e concentre toda a sua atenção em uma coisa de cada vez. Roberto Guizueta, empresário de origem cubana, chegou à direção geral da Coca-Cola. Levou a organização de ser uma empresa de 4 milhões de dólares até 150 milhões de dólares, de 1981 a 1997. Foi o empresário de origem hispânica mais influente nos Estados Unidos e no mundo. Alguns o entrevistaram e mencionaram que ficaram muito surpresos com sua designação, mas para ele não era nada mais do que o culminar de uma carreira com esse objetivo em mente. Ele disse, sou muito teimoso. Aqui está a fórmula. Antes de começarmos a trabalhar em qualquer empresa, empreendimento ou projeto, faça uma lista de tudo o que você tem que fazer. Atribua uma prioridade a cada uma das atividades dessa lista e tome atitude. Ao definir prioridade continuamente e concentrar-se nas tarefas mais de valor, você vai desenvolver muito em breve o hábito de desempenho. Sexto princípio. Seja decidido e orientado para a ação. A lição é muito simples. Um sonho que não se torna em um objetivo não é um bom sonho. Um bom objetivo que não for acompanhado de um plano não é um bom objetivo. E um plano que não pode ser traduzido em ação imediata não é um bom plano. A ação é o ingrediente mais importante para transformar os sonhos em realidades. Ao analisar a vida de centenas de pessoas que conseguiram acumular grandes fortunas, descobriu-se que a maioria deles tem o hábito de tomar decisões com rapidez. Alterá-las devagar se necessário. As pessoas médias agem de maneira oposta. Tomam decisões lentamente e se chegarem a tomá-las, mudam com rapidez e frequentemente. Sétimo princípio. Relacione-se com as pessoas certas. 85% do seu sucesso na vida será determinado pela qualidade de relacionamentos que você tem em suas atividades pessoais e empresariais. Quanto mais pessoas você conhece e mais pessoas conhecê-lo de uma maneira positiva, você terá mais sucesso e avançará mais rapidamente. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, relacione-se com pessoas de sucesso, otimistas, felizes, que possuam metas claras e que estão indo para a frente na vida. Ao mesmo tempo, afaste-se de pessoas negativas, que só criticam e reclamam de tudo. Lembre-se, se você quer voar com mais águias, você deve procurar as alturas. Não procure cavar o chão como fazem as galinhas. Tenha sempre em mente que você é um ser humano extraordinário. No seu interior reside talentos, habilidades e um potencial ilimitado que lhe permitirá alcançar coisas maravilhosas em sua vida. Talvez sua maior responsabilidade seja a certificação de sonhar grandes sonhos. Você deve decidir exatamente o que você quer criar e criar um plano para alcançá-lo. Põe em prática as estratégias concedidas nesse vídeo. Caminhe cada dia em direção aos seus sonhos e metas. Decida que nunca, nunca irá se render. Quando você agir assim, seu sucesso e riqueza serão inevitáveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto